Se você realmente quer alguma coisa, você encontra o tempo 93 anos e tantos dias Então eu estou com 93 anos e dois versos E quando vou nadar, é como se eu tivesse chegado numa praia Ensolarada, bonita, estou descansando Na piscina, eu estou descansando, moralmente Claro que fisicamente não, mas moralmente sim A piscina me salva de muitas situações opressoras, às vezes Elas têm orgulho de mim, realmente têm, as duas Mas mesmo esse orgulho não as leva a tentar me imitar Quando alguém nem gosta nem tanto assim Ou não faz tanta questão Não vai ter tempo, porque a gente hoje em dia não tem tempo Mas quando gosta mesmo, tem Existia melhor Eu acho que existia sim, porque quando eu era criança Eu também esquiava muito Mas era proibido para damas, era proibido para meninas Então eu tinha que ser dona de casa Eu tinha que cuidar das filhas Eu tinha que trabalhar, eu era arquiteta Eu era professora de universidade Machismo, machismo, eu nunca me senti impedida ou agredida ou qualquer coisa por causa disso Eu sei que existia Eu sei que existia